Oscar e Ed estão no ônibus. Estou exausto. Eu também estou. Meu dia foi longo. Ah, só tem um lugar vazio. O lugar é seu, Oscar. Eu sempre dou o lugar para pessoas mais velhas do que eu. O quê? Eu sou só um pouco mais velho do que você. Mas você tem... Você também. Eu tenho cabelos brancos. O lugar é seu, Ed. Você disse que está exausto. Eu não preciso. Tenho muita energia. Eu corro todos os dias. Você está exausto porque corre todos os dias. Pode ficar com o lugar para você. Eu não quero o lugar, Oscar. Eu também não quero. Um rapaz entra no ônibus. Que bom. Um lugar vazio para mim. Que bom. Ônibus. Energia. Mas... Lu... Sí. E aí... E aí... Obrigado.